homem é o chão eu descojo pra se né como você acha a gente. Porque você me chama? Você me chama? Quando eu vi o telefone, você chama a minha mãe? Mons, ela não pagou o dinheiro, não é? Não, estou aqui no show-ba, não? Não. Você vai fazer o caso depois. Não, não. Você não gosta de se acolher. Depois. Você vai fazer o caso depois. Minha filha que eu tenho guardado 9 anos, eu sou malade de dizer que não se acolhe. Vamos lá, eu sou a morte. Vem lá! Vem lá, bêbê. Vem lá, bêbê. Vem lá! Vem lá, bêbê. Que se encroche... Sem mamãe... Você não vai passar por isso não? Eu deixei isso! Você disse que você não vai passar. Você só boi. Eu me maîtrise. Você me maîtrise? Attends... Eu devo chamar na mamãe. Você insiste a essa? Eu vou chamar! Eu vou chamar para a mamãe. Alô? Passe-me o telefone. Por favor me chamar! Você está chorando? C'est quoi? Mamãe é morta! Mamãe é morta! Mamãe é morta! Mamãe é morta! Pansira!